A Vó das Pessoas Por que neste dia, em 2007, morri em Osaka Osaka? Já estive em Osaka? Já estive em Osaka Só para esfregar aqui na nossa cara Já estive em Osaka Eu nunca digo nada disto Eu também já estive na Brandoa e venho para aqui dizer-te Olha, nunca estive na Brandoa Por acaso não trouxemos aqui ninguém que tivesse morrido na Brandoa Por acaso é triste, porque a Brandoa é a Nova York de Portugal É um bocado E não deve haver mesmo se a gente já morreu na Brandoa Ou que tenha nascido Nunca apanhou É um bairro relativamente recente, a Brandoa Também é verdade Daí ainda não termos esforcimentos, possivelmente Mas não, é verdade Morria este senhor em 2007, em Osaka Aos 96 anos Estou no vestido Falamos do inventor japonês Momofuku Ando Pronto, pronto, vai lá Não disse nada Ah, Momofuku 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 São nomes assim mais, são nomes assim mais Pitorescos Mais pitorescos Nós estamos, imagino sempre o Vamos Todos Morrer Japonês Deus dizer André Santos André Santos É isso E portanto nós estamos a fazer só aquilo que eles nos fazem a nós Momofuku Ando Ele nasceu em 1910 em Taiwan Mas quando, aquilo é uma ilha, não é? Os portugueses chamaram aquilo Formosa Chama-se Taiwan Ou chama-se Taiwan, ou chama-se China Na altura estava ocupada pelos japoneses Os pais morreram Porque escreveu o que é isto Os pais morreram Catadinho 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 E ele foi educado pelos avós Oh Oh Na semana a vó dele era Depois os avós provavelmente também morreram Mas essa parte eu não tenho essa informação Mas Deus queira que sim Não obtive essa informação São pessoas velhíssimas Entretanto ele muda-se para o Japão Lá para a cidade de Osaka E vai tentar dar-se bem na vida Era um tipo que tentou a vida toda a negócios Todo o tipo de negócios Nada deu Tudo deu mal Aliás ele vai acabar por ser até preso durante dois anos Por uma invasão fiscal Que depois justifica que não era bem assim Mas pronto O nosso Momofuku não era homem de desistir E não é que fazer negócios no Japão naquela altura Fosse uma coisa fácil O país O Japão perdeu a guerra Ele estava pelo lado dos nazis Ali na Ásia Na parte da Segunda Guerra Mundial Que se passou no Pacífico Chamado o cenário do Pacífico E depois perdeu a guerra Ainda por cima de uma maneira muito brutal Com as duas bombas atómicas E foi muito bombardeado E o Japão passou Para já tinha acabado de sair praticamente Do regime feudal No século XIX Lá houve assim um bocadinho Um desenvolvimento Mas depois leva ali com a Segunda Guerra Mundial E fica de rastros Portanto as imagens De gente miserável A viver na rua Porque as casas tinham sido destruídas A passar fome Assim Era um cenário terrível Os americanos ocupam parte do Ocupam o Japão Com a ideia De reorganizar o país Até mesmo politicamente Não é? E vão conseguir Com os esforços japoneses O chamado milagre japonês Milagre económico japonês Que vai acontecer durante os anos 50 e 70 E vai trazer Para já o Japão vai se tornar A primeira potência asiática A surgir E ao longo desse processo Dos anos 50 e 70 Vem de um país miserável De pobre A como se sabe A Segunda Economia do Mundo Impressionante Segunda Economia do Mundo Em poucas décadas E um dos países mais individualizados Do mundo Claro Ora Só que antes disso Houve muito que penar E um dia o nosso Momofuku Estava a passar Por uma fila infinita De distribuição de alimentos Até no mercado negro Estavam a fazer Ramen É um prato Hoje em dia é muito popular Tal e qual E ele viu aquilo tudo Muito popular aqui Na verdade Porque a moda do ramen É a gente cá Sim, mas é um prato Típico Sim, sim, bem sei Bem sei E então ele viu aquilo E disse assim As pessoas de facto São capazes de estar aqui Comida E ficou aquela ideia Na cabeça Sempre muito a pensar Que era importante Dar As pessoas terem Coisas para comer Bom E então Ainda vai demorar Uma década Mas chegou aquela ideia De criar qualquer coisa Que fosse barato E simples Para as pessoas Comerem Ele fecha-se numa cozinha E lá consegue Depois de muitas tentativas Onde é que isto vai dar? E está Há um museu A sorda Estou curioso Para saber Onde é que isto vai dar Sim E ele pega na ideia Do ramen E vai tentar fazer Uma massa Que depois de desidratada E frita de maneira especial Consiga-se pôr em água E em dois ou três minutos Volte a ficar Com a consistência De ramen E com o sabor Que ele fizesse E é assim Que este tipo Inventa os noodles Instantâneos Sim Mudei o cenário Ali no Japão Eles não eram Originalmente Particularmente baratos Em comparação Com nudeis 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 Frescos Toda a gente sabe Que os nudeis frescos São muito mais em conta São muito mais em conta Isto é baseado Claro no tal Mas agora vais a um supermercado E compras um pacote de coca Tal e qual É mesmo Verdade Menos de um Coca quero dizer Eu acho que é menos de um euro Acho que é menos de um euro Os pacotinhos de noodles Tudo inventado por este nosso Morto Isto pega claro Mas vocês gostam disso? Olha eu É prático Sei lá É pá Não é brilhante Não é Não estou a sentir Tipo Estou aqui a comer o sabor Não Está-se bem É como é uma canja Sim Isto pega no ramen Que é um prato tradicional Aliás é um prato tradicional É um bocadinho como Não sei qual é o exemplo português Porque muda de cidade para cidade A maneira como é feito Nós comemos o ramen Até muitas vezes seco Como se fosse uma massa italiana Exato Mas isto originalmente é uma sopa É um caldo Com o ramen lá dentro E é feito com vários sabores O primeiro Que ele cria com sabor A frango Depois passa a gama Inclui também a vaca O camarão Os vegetais E o próprio chile O chile É mais picante Gostava muito ir ao chile É verdade E assim nasceu a empresa dele Que se chama-se Nissin E foi logo um sucesso Do Caraças Em breve isto vai fazer parte Da cultura japonesa Primeiro para matar a fome De facto por pouco dinheiro Pois E depois como uma refeição prática Para a loucura Da tal recuperação económica Das pessoas começarem A ter empregos nos serviços Sobretudo nas grandes cidades E terem aqueles 5 minutos Que nós sabemos Como é que é no Japão 5 minutos para comer Em pé Uma coisa que seja rápida E fácil de fazer Basta juntar água quente A este produto Entretanto Isto Ali passou-se Da sobrevivência Que era a base Da economia japonesa Para de facto Uma sociedade de consumo E segue-se o quê? O Japão depois vai fazer Esse tal milagre económico Que falámos há pouco Vai estar alicerçado Nas exportações Quando finalmente Conseguiram estar fiches Internamente Começam a exportar Nós talvez já tínhamos Perdido essa memória Mas nos anos 50 e 70 Até esse milagre Da exportação japonesa Made in Japan Era a mesma coisa Que hoje Já deixou Está a começar a deixar De significar O Made in China Ou seja Made in Japan Significava coisas Malfeitas Baratas Tecnologia copiada E mal copiada Coisas que se iam Desfazer E deitar fora Até o Made in China Está a deixar de ser isto Eles em poucas décadas Eles em poucas décadas Portanto Made in Japan Mudou completamente O paradigma Para significar o quê? Tecnologia de ponta Inovação E do melhor que há Isto claro Há De repente Aparecem estas companhias Que dominam Os seus mercados Como por exemplo A Nintendo Fui buscar algumas Nintendo A Toyota A Canon A Sony A Asics A XZO Até nos Cosmetics Sim, sim Portanto Dominam as áreas todas E o Made in China Vai acontecer a mesma coisa Em termos tecnológicos também Começam por fazer Cópias de tecnologia ocidental Malfeita E depois começam a fazer Pois aprendem a fazer aquilo E sobretudo mais barato Com uma mandora mais barata No caso da China E pronto E vai ser o caso também Dos noodles Do nosso morto Que chegam Que no fundo É uma outra exportação japonesa também Isto vai chegar à América E depois também à Europa E são logo um sucesso Até que ele faz Umas viagens à América Para ver o que as pessoas Estão a fazer Como é que comem E repara que as pessoas Partem Na América faziam assim Partiam os noodles Aquilo vem numa barra Partem ao meio Punham num copo de café Daqueles de papel Para fazer Nos escritórios Portanto Também ter a sensibilidade De ver como é que as pessoas Comem as coisas Nos vários tipos Para adaptar E punham água quente Coisas E ele disse assim Então se eu já fizesse isto assim E é Volto a fazer uma segunda invenção Chamados pot noodles Exato Que já vem No copinho No próprio copo Só que isto tudo Que hoje em dia Nos parece uma coisa Quinta essencial Não é uma coisa Que toda a gente já viu Só a própria criação Daquele copo Que tivesse as medidas Que ele achasse Que não queimasse Que se tornasse a pôr água Há alguma resistência Na América A introdução disso A venda disso Nos supermercados E então ele cria Ele cria umas máquinas Nós cá na Europa Não tivemos isso Ou pelo menos Que em Portugal Umas máquinas Que vendiam os pacotes De pot noodles E depois tinha uma espécie De fonte de água A ferver Para as pessoas Fazerem que depois Foram distribuídos Estas vending machines Os escritórios Ah se a RTP Tivesse uma máquina dessas Eu passava as manhãs A comer noodles Ah ouve Agora é inverno Dá-me aquela fome Ali a meio da manhã Os pot noodles Vou buscar os pot noodles André Mete aí uma música Vou buscar os pot noodles Ou fale mais um bocadinho Que isso que é para eu acabar Os pot noodles Mas isto é mesmo incrível Claro Isto deixou pelo caminho Imensamente rico Também me merecia Coitadinho Nasceu lá em Taiwan Para terem ideia Só nos anos 2000 E nos meados dos anos 2000 São servidas 90 mil Milhões De doses de noodle Por ano Isto dá 10 doses por pessoa No mundo É incrível Metade disto É vendido pela marca Que ele criou E até já foram Ao espaço Há um carregamento Das noodles deles Faz todo sentido Sim Não vai haver discovery Se calhar Pois todos comeram lá Dos pot noodles deles Mas isto era para o astronauta O astronauta japonês O Soishi Nogushi Diz assim Eu quero noodles E a italiana Diz assim Ah este pode-se escolher Então eu queria uma salada Quero uma pasta Exato Ah este pode-se escolher Então eu quero uma salada E toda a gente Ah este pode-se escolher Estou quer uma salada Escolheira Escolheira Estava a falar de ali Sim eu percebi O nosso mamofoco Morreu com quase 100 anos E o segredo dizia ele Era comer noodles Todos os dias Deve ser Deve ser Era os outros Merem noodles Era os outros Merem noodles Por ti Oh filho Os noodles estão Entram claro Na categoria de lixo Não vale a pena Finge Não entram Claro Todas as pessoas gostam de lixo E também quem viveu sozinho Os primeiros dois anos De viver sozinho Claro Fora de casa dos pais Ou na universidade Ou o que seja Sabe bem Mas eu ainda compro Também às vezes compro coca Sim Coca é fixe Sabe bem Aquilo merece uma estátua Aliás não só merece Como tem em Osaka Não sei se isto foi-lhes lá a ver Tem uma estátua Em cima O pedestal é uma Uma embalagem de noodles Isto fica ao lado Da cozinha Onde ele um dia Inventou estas suas massas Olha Seja qual for o valor nutritivo Dos seus noodles Que provavelmente não é muito É muito bonita esta sua frase O mundo só terá praxe Quando toda a gente tiver O que comer O mamofoco andou Morreu Faz hoje 16 anos Mamofoco Mamofoco Andou